Música Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais de nossa série De Garvest Moon, Light of Hope Bem galera, vocês podem ver que eu já fiz algumas coisas e que pulou um dia Eu ia jogar em off até aquelas plantas estiverem prontas Porém, as nossas galinhas cresceram já no último dia E Candy Egg Que porra é essa? E era um Candy Egg Interessante Uma das nossas galinhas também já cresceram, não sei se a outra cresceu hoje já também Não tenho ideia Pode ser que ela tenha crescido, pode ser que ela não tenha, eu não sei Bem Ah, elas vão comer e vamos ver aqui Eu já consegui tirar um leite de uma delas É, só uma cresceu Vamos ver Limpei ela Não, só dá pra fazer esses dois, ok Eu tenho que dar comida pra elas antes Caralho, eles se empurram, não tá nem aí, tá ligado Vamos dar banho e dar carinho nelas antes de colocar comida Porque já viu, né Opa, elas não querem mais Não Isso aí é isso que eu odeio da hitbox esse jogo, velho Pronto, tá aí, comida pra todo mundo Olha que maravilha Bem galera, no vídeo aqui de hoje Vamos tentar ativar aqui o evento da nova Né Parece que eu tenho que Vim pra esse mapa aqui Às oito Da noite Falam que pode ser num dia chuvoso Que é pra ser num dia chuvoso Mas nunca se sabe, né Eu li que pode ser chuvoso Ou pode ser dia normal Sun, tá ligado Sunny, né Então Não sei, né Só tô falando com ele Só pra dar o encargo de Heart, tá ligado Você ainda não quer ser um amiguinho, cara Ó, agora você quer ser um amiguinho Olha aí Que eu preciso da quest deles Pra aumentar minha estamina Então, né Já viu Ah Eu não sei o que fazer agora Eu tenho que esperar a nova aparecer Eu tô meio que rushando, tá As coisas Eu tô, tipo Torrando parte da minha estamina E indo dormir Dando presentes Fazendo tal, tal, tal E indo dormir Basicamente é só um rushzão Maligno Mesmo De qualquer maneira Vou pegar aqui Eu tava farmando Umas hardwoods Eu tô até com um copão de chá Aqui na minha frente Vou dar conta de uma chá Uma chá Aguenta aí Ah, tá quente Ah Cacete Mano do céu, tá quente Ou três Nice Bem Basicamente é isso, tá ligado Meu dia Eu vou torrar minha XP Possivelmente pegando essas hardwoods Que com certeza vão ser mais importantes Mais pra frente Vão ser importantes Mas pra frente Eu não posso, né Beleza Dois Tô com quantas Setenta e uma Acho que tá bom, né Caralho Nem eu esperava pra tá com tanto Achei que ia tá com umas tinta e poucas Tá bom, setenta e uma Caralho Beleza Não, ela ainda Uh, ela tá na casa dela Nem tinha reparado Nossa Eu achei que ela tava lá embaixo Ela só ia aparecer lá embaixo Sabe que eu esqueci de novo, velho De ativar o porcaria do timer Olha só que lindo E aí, gata Bom dia Estou com tanto sono Acontece Quer que eu te leve pra cama Não Não, para Ok Vem Não Ahn O que esse pai eu vou fazer Eu vou esperar Até as oito da noite, né Se pá pescando mesmo Que, né Porra Se bem que eu não posso esperar aqui, né Puts Ou talvez eu espere aqui Até umas sete Então eu desço ao mapa É, pode ser Acho que seria melhor Aqui Só tenho vinte e uma E vamos ver, né Se a gente consegue ativar o evento dela Se não conseguir bem Eu vou chorar Porque eu só vou tentar nesse dia aqui Dia vinte e sete Depois eu vou Até terminar A colheita daqueles negócios Uh, isso daqui É Perch Perch Nice A gente pegou algumas Quests No Enquanto a gente estava Off camera Uma do Doc E outra da Sally Eu preciso de mais um Iron E de Strawberry Cake Pra Sally Acontece, né, velho Aí vamos ver O que que Como que eu Vou conseguir A não ser que Será que já Apareceu pra vender Hum Hum Mas não tem Nem um Strawberry Eu tenho Não lembro agora Uh, Yellow Perch Deixa eu ver Rapidão Aqui Tem um Great Strawberry Interessante Eu tenho bastante Coisa aqui, tá ligado Na moral Tem muita coisa aqui Que é bom A verdade Vamos fazer o seguinte Ó Ele não abriu ainda Então vamos andar Porque ele passa o tempo E passar o tempo É bom Então vamos ter que ficar Duas horas aqui Esperando o tempo passar Yay Ah Vamos aproveitar Porque tem uma quest Aqui com a mãe Daqueles moleque lá Vamos Ah É você Susque O que eu traz aqui Toma Tem que comprar mais agora Porque eu dei uma boa parte pra ela Ah, você trouxe pra mim já? Os animais irão amar Isso é uma grande ajuda Bem Venha para a loja Mais uma vez Logo Desculpa Errei Errei Aqui Vamos comprar 45 Vamos comprar mais 25 Pronto 70 é um bom número Peguei 5 Peguei 25 5 de lucro Não é lucro, né? Não é Você saco me, né? Ou Crava normal Bem 10 horas é pra ele ter aberto O bastion ter aberto O santo tá sempre aberto Meu Deus Nunca vi alguém trabalhar Tanto na minha vida Na moral Vamos lá Aqui Irmão Você tem alguma receita nova pra mim? Tem Opa Gratinho Whitefish and crude Whitefish and crude Whitefish and crude Whitefish and crude Greengratinho E não tem a porra do bolo? Não Troll Tá Vamos ver o que é essas novas receitas aí, né, velho? Será que eu posso usar o White Christian Carp? Talvez Que é o Whitefish? Hum Vamos tentar O problema é que aqui dentro não passa tempo, né, velho? Mas não tem problema Hum Não Não Hum Cadê? Hum O que é o Whitefish and crude? O que é o Whitefish and crude? Chilapia Hum Acho que é isso, então, né? Basicamente Crime Marguerita Bem All right Ai, ai Lá vamos nós Esperar de novo, né? Vamos ver Tem alguma coisa pra gente fazer? Ah Que eu lembro Na verdade tem sim Vamos no dock Opa Nova Ha Ah Susuke Olhe, olhe Ele não é adorável? Não Ah Esse ronronar Você está com fome, pequeno gatinho? Eu penso que eu ainda tenho alguma comida sobrando Ah Aqui, aqui Espere Eu dei te dar um pouco imediatamente Aqui Edmund Tchau, tchau Venha brincar de novo Animais são tão divertidos de brincar Eu amo eles Existem tantos animais aqui Eu nunca fico entediada Animais como pessoas sinceras? Sério? Eu nunca pensei assim Bem Eu sinto como dizendo que eu sinceramente Eu sou sincera comigo mesma Mas eu odeio decepção e mentiras Especialmente mentir para si mesmo Eu quero viver uma vida honesta Que eu possa concordar Que eu possa concordar com É também porque eu quero ser capaz de viver independentemente Ok Isso significa bastante vindo de você Eu quero dizer É só fazer Você planta as suas próprias plantas E é capaz de manter o seu estilo de vida Eu respeito isso Mas Eu não estou em nenhum lugar perto Eu não posso fazer nada sozinha E ainda preciso pedir ajuda de vez em quando Eu continuo falando sobre independência Mas eu sei que eu ainda tenho uma grande estrada à minha frente Sério? Você? Eu sempre tive a impressão de que você era capaz de fazer tudo sozinho Você pediu para a ajuda de outra pessoa também? Eu não sabia O que? Eu ajudei você? Mas não há nada que eu posso fazer por você Mas não há nada que eu posso fazer por você Você me salvou da tempestade? Ah, você é tão bom Estou feliz de saber que eu Pude te deixar feliz Agora você está me fazendo um rosto de ser Sosuke Você é Bastante irresponsável Sei lá Dependable é Tipo, eu posso depender dele Mas eu não sei como traduzir isso Eu sei que eu sempre posso depender de você Ou assim, né? Não You are dependable Não sei, foda-se Você sempre escuta Quando eu tenho que falar Sobre essas coisas Bem, se você irá me deixar Ah, sou Você está vermelho Sosuke Você está bem? Ah, você ficou tão vermelho Que você me assustou por um momento Ah, a hora Eu tenho que ir ao trabalho Eu acho que essa foi a primeira vez Que eu fui capaz de discutir Meus sentimentos dessa maneira Foi realmente divertido Eu mesmo que desejava Que você pudesse Que eu pudesse ficar com você Por mais um tempo De qualquer maneira Sou Sosuke Tchau Ok Ah, então esse não é o evento Que eu Tinha Lido Porque era às oito da noite Ah Ou se não tinha que trabalhar Caralho Bem A gente viu o evento Então a gente já pode dormir, né? Vai dar aquele rushzão Então vamos lá Vamos ver Ela foi pra... Não, pera Não é aqui Vamos ver Subiu alguma coisa? Não São cinco eventos, né? Eu não sei Como que eu pego a Bluebird A Bluefeather Hum E agora? Uh, falando nisso Eu esqueci do motivo De eu ter ido lá Que era falar com o Doc Caralho Que era ele Eu esguizia Uh Bem, vamos lá então Vamos lá E aí, meu irmão? Tá Giant House Caralho Ok Ah, não tem outra Eu achava que ia dar pra comprar A outra cama Que Possivelmente a gente vai precisar De outra cama, né? Da cama de casal Não sei se não precisa Ou como funciona Onde que eu compro Vai saber Não é com o Sam E não é com o Doc Hum Com quem será que eu compro? Não é com o Sam E não é com o Doc Com ele não vai ser Com ela não vai ser Com a mulher aqui Com certeza não vai ser Hum Os dois bruxos Será que é com o Edmund? Mas o Edmund não tem uma loja Deixa eu ver com o Sam Aqui rapidão Só por desencargo de consciência Porque eu lembro de já ter tentado ver E é Ele não vende Não Ok Bem Vamos puxar aqui um Ronco Vamos lá Ok Ok Ah eu esqueci de Hum Esqueci de ordenhar vaca Velho Nossa Animal do caralho Nossa Muito burro Velho Ok Só regar aqui rapidão E bora subir Nossa Esqueci de ordenhar Velho Nossa Ai que raiva Mais ovos Candy Egg Great Egg Ultimate Egg Deixa elas comerem primeiro Depois eu venho fazer com carinho Mais um composto Tenho dois espaços aqui Dois aqui Se não me engano Logo mais eu pretendo Comprar um novo animal Ah velho Sai Que Nice Fazer uma quick play ali Easy peasy Bem vamos pegar aqui as coisas Limpar né Gastar um pouco de energia Pelo menos Não é necessário você gastar Toda a sua energia né Realmente não é Porque Cara tipo A gente tá no final de summer E a gente já terminou A história Possivelmente ela realmente Não era tão grande assim Mas tipo Saca E tem bastante coisa ainda Pra fazer Fora a história né Casamento Melhorar as coisas Caralho A cota Bem Espada deve ter dois níveis De cada construção Então né Porta porra Clicando meia hora Pra teleportar O bicho não quer sair do lugar Ah Irilho Véi Falar aqui com a Harvest deusa Ok Mesma coisa que eu já falo Tá Ahn Vim aqui falar com o Gorgon Garoto Gorgon Vim aqui falar com o Senhor Velhote Hum Ah Ok Ai ai Vamos ter uma missão nova Será que os animais já comeram? Vamos ver Hum Pera ai Olha eu fazendo merda Olha eu fazendo merda Já tava esquecendo Tá ligado né Terminou Terminou Você terminou Dá leitão aí pra nós Ah Great Milk Não E agora eu não consigo fazer a quest Caralho Caralho Ah Tem que esperar Essas aqui terminarem de comer ainda As galinhas já devem ter terminado Né Elas começaram antes Caralho A Cotton ainda não foi Dá o Cotton Nerd Não via Come ai caralho Come Anda Igual essas porra aí Caralho Porra Beleza Que não acabou ainda Caralho E vamos até abaiar um pouco então né Aqui dentro não passa tempo God damn it Tá ligado God fucking damn it Não preciso pegar isso aqui Não é força do hábito Tá ligado Vejo o negócio Ah Desapareça Ah Tá vamos ver Tem aquelas pedras maiorzinhas Não né Vamos tirar então o mato Essas aqui Da outra de dois não tem Dá duas Stone Paciência Ai ai Bem conseguimos ainda ver o evento da nova né velho Porra Já apareceu Já Vem aqui Capidão E ai gata Top Fala com ela É ela vai querer vender as coisas Não tem como comprar aqui Tá ligado Pô É fish burger Vendo essas coisas Dá com uma vontade de comer Nossa Na moral Mano Gordo Ser gordo é foda Mano A moça Tomando o cu Tá ligado Vamos voltar Não Ah Tem que voltar E dar carinho Para os animais Alguns né Não todos Mano Ok Você Ok Foi Agora falta Para a ovelha E para a outra vaquita Perde a lã Carinhozinho Tá Como que tá o estado aqui dos seres Ok Ai ai Bem Vamos lá Puxar o ronco Vamos ver Foram Três Né Três Não Foram quatro Falta mais Colocar duas vezes Ou seja Esse foi O É para dois dias Um e dois Três e quatro Cinco e seis Sete Então a gente tá no sétimo dia Faltam cinco Ou seja Vai acabar no fall Mas eu acho que não preciso Colocar um negócio Talvez mais debaixo Né E agora Qual que é a white rose E qual que não é Qual que é a white Qual que é a blue Eu não lembro Eu vou ter que colocar em tudo Velho Que droga Mano Nossa Que bosta Beleza Ah Beleza Opa Não Galera Deixa eu ver uma coisinha aqui Rapidão Bem galera Eu vi Tá com 21 minutos aqui Aproximadamente aí o vídeo Vamos fazer o seguinte Vamos jogar mais esse dia aqui Nova Pizza toast Hum Esse deve ser difícil Esse deve ser muito difícil Muito difícil Esse aqui é o oitavo dia Ah Agora dá pra descobrir Esse aqui é a blue Esse aqui é a white Ok Muito bom então Logo mais A gente já termina tudo E é nóis Esse aqui é o oitavo dia Faltam quatro Ok Se pode a gente vai acabar Num próximo vídeo Pra ser sincero Que né Pô Dois Super Mag Caralho Caralho Chutou as galinhas Tudo Tá ligado Malu Tá puto Malu Tá muito puto Sabe Dambicudo Nas galinhas Que se foda Caralho 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 Mano Qual que é o teu problema Em que ele empurra as coisas Velho Meu Deus Sou os que tá puta Ligado Caralho Mal que tá Muito puto Vamos ver Temos que esperar agora nova né velho Tem alguma coisa que a gente tem que fazer Temos que falar com eles né Vamos andando Porque anyway No final que eu decidi Eu já termino aqui o vídeo Né Só fazer o que tiver que fazer aqui mesmo Sei lá né mano Vai ficar bem sem conteúdo Harvest Moon E agora em diante Vai ser mais os eventos Não Aqui é pra casa da Melanie É mais tipo Os eventos E tipo Uma outra coisa Tipo Descer o que falta da Mina Que não falta muito Eu parei no andar 61 Vai até o 100 Pelo que eu vi Então né Aqui eu vou teleportar Queria dar uma funk em volta E pro Harvest God Eu também vou teleportar Eu tenho Quero falar com você Pra ser seu amiguinho Me deixe ser seu amiguinho E me dê Estamina Ok Alright Vamos vir aqui Vamos ver se os animais já comeram Eu não sei Mas não custa ver Dois já Carinho nesse Carinho nesse Ok Aqui eu acho que tem um ainda Né Na Nossa garotona aqui já Ultimate Bill E aí Ó peraí Sai Certo cabelo Deixa a coitada comer Caralho As ideias Ah Vamos dar Aqui Não Deus F*** Mas ok Vamos ver Que hora que a nova Começa a trabalhar Se ela for trabalhar Hoje tem que ficar Espera ver se ela não está Na casa dela Ai ai Eu vou pegar aqui Toma as hardwoods Enquanto isso Oito horas É pra ela estar trabalhando Vamos ver Aê rapaz Olha aí Presentinho Para meu amorzinho Se ela for Siga Eu quero pegar Algumas Aqui né Duas Três Caramba Quatro, ok Cinco, quero pegar dez Seis Nove, dez Boa Vamos teleportar Não Ah, eu sempre esqueço, velho Vamos lá Tem que dar carinha ainda em uma galinha E os animais Tirando a vaca Uma delas, né Uma das vacas Na outra tem que dar carinha Vamos lá Ok Ah, tem que lavar vocês ainda Ah, tá Eu não lavei ela Peraí Ué, eu já tinha dado carinho nela? Lembro dessa história aí não, hein Lembro disso aí não, hein Bem, anyway Acho que é isso, né galera Para esse vídeo aqui Não foi muita coisa Mas foi um evento Pelo menos, né Pelo menos Bem galera Se você gostou do vídeo Deixa aí aquele gostei Aquele favorito Para te dar na divulgação Comente embaixo se achou o vídeo Se você gostou Se você não gostou O que você não gostou O vídeo está bem melhor Para os próximos Se inscreve no canal Para dar aquela força Para estar E se inscrevendo As atualizações Só está na YouTube Mas é isso aí Então galera Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau